Espermograma. O espermograma, ele é um dos exames mais importantes na avaliação do casal que deseja engravidar. Muitas vezes ele é negligenciado e passam meses, acreditem, anos também, sem essa avaliação. Mas, será que é possível? Infelizmente, é uma realidade. Os homens, às vezes, já têm um filho, por exemplo, mas é um filho de 5 anos e nós estamos tentando engravidar de novo e acreditam que está tudo bem. Mas, o que é esse exame de espermograma? Ele vai nos dizer alguns detalhes da qualidade do semen, chamado qualidade seminal, e análise é análise seminal, que vai nos dizer a quantidade, qualidade e, entre a qualidade, a forma e a movimentação que esses espermatozoides terão. Todos esses pontos são importantes para a gente saber. Sim, aqueles espermatozoides que o parceiro deixa na vagina para que evolua para o útero e, através da trompa permeável, ele consiga chegar até o óvulo, terá ou não terá essa capacidade. Muitas vezes, passam anos e anos e o homem fez uma única avaliação, às vezes, no caçamento e, a partir daí, nunca mais fez. Então, o que acontece? Será que é só da mulher a dificuldade? Não. O espermograma, ele é tão importante como a avaliação das trompas da mulher e outros exames que nós vamos entrar mais em detalhes depois. Mas, no espermograma, apenas temos seis meses de dificuldade, ele já deve ser solicitado. Doutor, mas minha parceira foi no ginecologista e ela não pediu esse exame. Será que eu preciso fazer? Sim, precisa fazer essa avaliação. Doutor, foi na minha ginecologista, ela sugeriu utilizar um medicamento para estimular a ovulação e não pediu o espermograma do meu marido. Será que eu preciso fazer? Sim, ele é um exame simples, feito com masturbação, feito num laboratório comum, mas, sugerimos, em geral, fazer em laboratórios especializados. Por que especializados e não no laboratório comum? Podemos, inicialmente, fazer o exame num laboratório comum, a maioria dos convênios vão cobrir esse exame, mas esse exame é um exame muito superficial. E é aí onde o especialista em fertilidade, quando você leva mais de seis meses, se tem menos de 40 anos, está tentando engravidar e passou com o especialista, ele dirá se aquele espermograma é suficiente ou não. Então, na nossa experiência, a grande maioria das vezes, vamos solicitar também um espermograma mais detalhado. Esse espermograma, realizado em centros especializados de fertilidade, são feitos por um biólogo que terá uma avaliação extremamente criteriosa em diferentes pontos, como a quantidade geral, a vitalidade desses espermatozoides, se eles vão para frente progressivos, ou seja, se eles conseguem nadar e chegar nas tropas, ou se eles estão só se mexendo e não evoluem. Por que? Não é só quantidade, senão também a qualidade. E outro ponto importante, muitas vezes deixado de lado, é a morfologia. A morfologia é quando falamos da forma. Por que a forma é importante? Porque o óvulo, ele é muito seletivo. E se temos muitos espermatozoides, mas a forma deles está alterada, a morfologia está abaixo de 4%, por exemplo, eles terão dificuldade em escolher em bom, em encontrar um espermatozoide bom, porque estará rodeado esse óvulo, na fertilização natural, estará rodeado de espermatozoides com alterações, os que não serão escolhidos para poder fertilizar esse óvulo. Então, existem inúmeros detalhes no espermograma que são importantes avaliar, num lugar onde tenham uma qualidade de avaliação, qualidade de análise, para que todos esses dados, teu médico possa avaliar. Teu médico especialista em fertilidade possa avaliar criteriosamente e daí definir qual será o tratamento que pode ajudar vocês. Seja para uma gravidez em casa, seja com a ajuda de uma inseminação intrauterina ou se precisarmos de uma fertilização in vitro, porque talvez a quantidade é tão baixinha que nós podemos concentrar eles e colocar dentro do útero numa inseminação, ou a quantidade é muito, muito baixinha, e aí se precisarém selecionar um a um para fertilizar com o óvulo, produzindo a fertilização in vitro, ou seja, no laboratório, e conseguimos, sim, uma chance de gravidez. Hoje, os tratamentos nos permitem amplamente ajudar o homem, inclusive aquele que no espermograma comum não tem nenhum espermatozoide, um resultado frequente que se chama asoospermia. Inúmeras causas, não entraremos hoje nesses detalhes, mas todos os diagnósticos do espermograma, em geral, tem solução com um esforço mais simples ou um esforço maior. Há pouco tempo, uma paciente me consulta, e passaram cinco anos de tentativa, era 2017, e me mostraram que o espermograma estava totalmente normal. Quando fui checar, o único espermograma que ele tinha realizado era aquele de 2017. E ainda assim, ele estava no limite, normal, mas no limite do normal. A qualidade de vida, o tempo, o envelhecimento também, ele vai produzir alterações nos resultados. E hoje, três, quatro, cinco anos depois, esse resultado pode ser totalmente diferente, e foi dessa maneira, quando a gente pediu um espermograma bem detalhado, onde já detectamos alterações, que talvez, se tivesse feito um espermograma de qualidade em 2017, nós teríamos já tido uma orientação ao respeito do que poderia acontecer. Mas, doutor, se o espermograma foi um espermograma bom, e ele foi realizado, e estava tudo normal, será que pode haver mudanças? Mas, realmente, hoje, a partir de um ano, refazer o espermograma vai nos garantir de que a qualidade de vida, a boa qualidade de vida dele, também se mantém na qualidade do sêmen. E assim, ao contrário, se nossa qualidade de alimentação, exercício físico, sobrepeso, por exemplo, fumo, álcool, todos esses são pequenos detalhes que, sim, vão dar mudanças na qualidade do sêmen. Não adianta saber que faz 3 ou 4 anos, ou 5, o espermograma estava normal. Se eu não consigo gravidez, precisamos de um novo espermograma. Meu espermograma, no laboratório geral, ele deu só uma pequena alteração. Mas o urologista falou que pelo volume, estaria tudo bem. Será que isso é real? Se você engravidou em casa, depois daquele diagnóstico, ótimo, o resultado era esse. Pequenas mudanças podem acontecer. Em alguns momentos, o espermograma está tudo normal. Em outros momentos, no mesmo homem, um mês depois, ele pode estar abaixo do ideal. Quando estamos perto dos níveis da normalidade, dos limites da normalidade, temos que prestar muita atenção. Porque se vamos num espermograma mais detalhado, feito num centro de fertilidade, por um biólogo especialista em fertilidade, provavelmente teremos resultados diferentes daquele que você viu como normal ou quase normal num espermograma geral. Por favor, prestem atenção, consultem um especialista. Se você tem um espermograma quase normal ou perto do limite, provavelmente precise uma avaliação mais detalhada. Se você tem um espermograma, se você tem um espermograma mais detalhada, se você tem um espermograma. Se você tem um espermograma 나오는